André é pedreiro e com muito custo construiu uma casa nesse terreno que hoje está vazio, já que a casa foi demolida depois de uma enchente em fevereiro desse ano. Pus isso aí pra fora, uma monetinha, fui até beirando o córrego ali. Foi na hora que nós voltamos, a água estava batendo aqui já. Foi de repente, aí não teve jeito de tirar mais nada dentro de casa. No dia da enchente, o córrego Caveirinha, que fica logo aqui atrás, encheu em questão de duas, três horas. A água veio passando por cima de tudo. Aqui desse lado existiam três barracões que foram inundados, alagados e ficou impossível dos moradores continuarem aqui. Do outro lado era a casa do André. Hoje a gente vê aqui apenas um lote. Isso porque quando ele saiu daqui pra ir pra esse abrigo cedido pela prefeitura, algumas patrolas vieram até o local e passaram por cima de tudo. Destruíram as casas do lado de lá e também a casa do André. Na época, o jornalismo da Record TV Goiás mostrou a situação dos moradores. Olha aqui, olha até onde a água foi, ó. Pra cima da tomada, ó. No dia da enchente, o prefeito de senador Canedo, Fernando Peloso, esteve lá e prometeu ajudar os moradores que tiveram as casas invadidas pela água. E ajudou. Eles foram levados para um cimei e, em seguida, colocados em casas populares. Quem paga o aluguel é a própria prefeitura. O problema é que isso só deve continuar acontecendo até abril do ano que vem. E depois? A mulher do André tem problemas psicológicos e sente falta da casa deles. Eu só queria que eles me ajudassem a arrumar a casa. Aqui é a casa do prefeito, né? Que o prefeito está alugando para nós aqui, né? Então, e toda no Blendex, né? Aí, ó. Toda no Blendex, arrumadinha. O que adianta ser arrumada? Mas não é minha, né? É do prefeito. Aqui é só um ano de aluguel só. O André conta que a casa dele não estava construída numa área de invasão. Ele mostra o documento de compra e venda. Meio sujo, já que por pouco os papéis não foram embora com a enchente. Em 2020, ele pagou 50 mil reais pelo lote. Esse documento aqui é um documento que eu comprei e paguei, né? Não foi invadido, não foi invasão, né? Tudo certinho aí. Tudo no cartório. André quer uma solução da prefeitura, que passou a patroa por cima da casa dele. Construí com suor. E foi doação ainda, doação de tijolo, que eu pedi doação, telhas, né? Os materiais de construção, tudinho. Aí, o prefeito vai e manda as patroas, derrubou o meu barraco e não quer dar outra casa.